E aí pessoal, tudo bem? Meu nome é André, professor de educação física e dou aula de condicionamento físico para terceira idade nos CRAS na inclusão de hidroginástica e continuamos com as nossas aulas gravadas, né? Hoje eu vou gravar a aula número 30, tá? A aula número 29, a aula passada a gente fez com o halter, né? Com o nosso pezinho adaptado e eu havia comentado nessa aula que hoje a gente não ia utilizar nenhum equipamento, vamos só fazer um alongamento bem legal, um alongamento mais extenso um pouco, tá? Uma aula mais preparada no alongamento, tá? E depois vamos fazer um exercício de corrida, exercício de movimentação, movimentar os braços, as pernas, tá bom? Sem nenhum equipamento, legal? A aula que vem provavelmente vamos utilizar o bastão novamente, aula 31, tá? O ano está encerrando, então a gente aguarda nas nossas aulas online até uma... até resolver, né? O que que vai acontecer, o que que essa doença, a gente pensou já está melhorando tudo, mas estamos vendo bastante casos novos, né? Então a gente vai ter que aguardar com as nossas aulas online, tá? Então vou fazer um alongamentinho, mais extenso, como eu disse, pra gente alongar legal e esse alongamento, lembrando que pode ser usado pra todos os dias, pra todos os dias, né? Pra todas as manhãs. A gente, quando a gente levanta é legal a gente dar aquela alongada, pra gente ficar mais tranquilo, ficar mais com o corpo leve durante as atividades que a gente faz no dia, né? A gente sabe que a gente trabalha, é... trabalha fora ou trabalhando em casa, a gente precisa movimentar o nosso corpo legal, então fazendo esse alongamento na parte da manhã, isso ajuda bastante, tá bom? Então tem os vídeos antigos lá no YouTube, se vocês quiserem procurar lá pro Esméltica Tanduva, tem lá todos os meus vídeos desde o primeiro até agora o 30, estão todos lá no YouTube, tá? E dos outros professores também, tá bom? Então vou fazer o alongamento e nos dias que a gente não tem aula gravada, a gente pode repetir os vídeos, tá? Então é só procurar lá, beleza? Vamos lá, vou ajeitar aqui Aí, vamos lá Vamos esticar o braço pra cima Segura Segura E do lado Do outro lado E pra frente Lá embaixo Até onde der Segura Segura Aê Vamos Buscar o pé Com a mão direita lá no pé direito E trocou E trocou Mão direita lá no pé direito Mão direita lá no pé direito Mão esquerda lá no pé esquerdo Segura mais um pouquinho Aê Aê Subiu Pescoço Pescoço Pro lado Aê Aê Pro outro lado E trocou E trocou E trocou E trocou E pra cima E empurra Aê Aê Sofou devagar Vamos rodar Vamos rodar Vamos rodar Nosso pescoço Se sentir mais segurança Lembra de encostar A mão na parede Tá Mas vamos lá Devagar Fazendo um círculo bem grande Aê Aê Pro outro lado Beleza Vamos puxar O braço Pra frente Pega lá no cotovelo E traz ele próximo a você Segura Olha o queixo Em cima do ombro Aê Trocou o braço Passa na frente Puxa pelo cotovelo Traz até você Olha por cima do ombro E soltou devagar Braço Atrás da cabeça Puxa o cotovelo Coluna reta Coluna reta Pescoço reto E soltou E soltou devagar Desce devagar Respira Puxa o outro braço O outro braço Mão lá atrás do pescoço Puxa o cotovelo Coluna reta Pescoço reto E soltou E soltou devagar Puxa o ar Puxa o ar Respira Vamos puxar Vamos puxar a perna Se precisar Encosta a mão na parede Para ficar mais firme Para ter mais segurança Senão a gente Treina um pouco Um pouco o nosso equilíbrio Também Tá bom Fixa um ponto no chão Desequilibrou Volta Puxa Opa Puxou Aê Sempre olhando Com ponto fixo Fica mais fácil Aê Soltou Puxa A mesma perna Na frente Segura Se precisar Encosta a mão na parede Aê Beleza Fiz com a perna esquerda Vou fazer com a perna direita Puxou Fixa um ponto no chão Aê Perno pra frente Abraça o joelho Segura Aê Beleza Vamos juntar os pés Vamos chegar Até lá no pé devagar Se der até o joelho Se der até o meio da perna Não tem problema Vamos tentar buscar A pontinha do pé Com o joelho reto Aê Agora abraça a perna Abraça o joelho E puxa o corpo pra baixo Aê Beleza Uma perna pra frente Uma perna pra trás A perna de trás O pé Completamente pra frente Com o pé inteiro no chão Tá Joelho reto E a gente só vai dobrar Essa da frente Ó Minha perna de trás O joelho Tá completamente reto O pé completamente No chão Inteiro Sentar na ponta do pé E ele reto Aê Vamos trocar o lado Troca a perna A minha perna de trás Tá Reta Meu pé Reto Sem dobrar Aí Deixa esticar Vai sentir Um pouco A panturrilha Aê Beleza Vamos balançar um pouquinho De um lado E do outro Mantendo a respiração Tranquila Aê Beleza Vamos abrir nosso braço E joga De um lado E do outro Aê Beleza Vou colocar Vou colocar A minha mão Direita Pra trás E com a minha mão esquerda Eu vou Jogar ela lá em cima Segura Aê Trocou Trocou Vou colocar Minha mão esquerda Pra trás Desculpa E jogar A minha mão direita As duas mãos As duas mãos na cintura Olha pra cima Coluna Coluna reta 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 Aê Respira um pouquinho Se quiser Pausar o vídeo Pra tomar uma água Vamos fazer Vamos fazer Uma corridinha No lugar Tá Vou fazer Três séries Contando até Vinte A nossa corrida Tá Eu não vou contar Correndo Vou contar devagar Vamos contar Até vinte Respirar um pouquinho E mais duas séries De vinte Correndo Tá bom Então vamos lá Devagar Um Dois Três Quatro Cinco Seis Sete Oito Nove Dez Onze Doze Treze Quatorze Quinze Dezesseis Dezessete Dezoito Dezenove Vinte E Respira Mais uma Segunda série Vamos lá Vamos lá Um Dois Dois Três Quatro Cinco Seis Sete Oito Oito Nove Dez 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 Onze Deze Doze, treze, quatorze, quinze, dezesseis, sete, acabando, dezoito, dezenove, vinte. Respira, a última, vamos lá, um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, treze, quatorze, quinze, dezesseis, dezessete, dezoito, dezenove, e vinte, aê, se quiser pausar um pouquinho, tomar uma água, respira, aê, beleza, vamos agora fazer uma movimentaçãozinha lateral, tá, pra sentir mais seguro, mão na cintura, junta os dois pés, respira, e vamos dar um passo pra lá, passo pra cá, tá bom? Então vamos, um, dois, três e, vai, um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. O braço agora abre junto, um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Dez, aê, beleza, puxa o ar, vamos fazer mais duas séries desse, dez, só a perna, e dez, o braço acompanha junto, tá fechado, abre, fecha, e abre, vamos lá, só a perna, mão na cintura, e um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Aê, respira, a última, série, com dez repetições só a perna, dez repetições perna e braço. Vamos, 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 vamos na cintura, e um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Aê, beleza, respira. Mão na cintura agora, afasta um pouquinho a perna. Beleza, vamos lá embaixo? Bate a mão no chão, mão na cintura. Dois, três, quatro, Cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze. Rolo no chão, doze, treze, quatorze, quinze, dezesseis, dezessete, dezoito, dezenove, vinte. Aê, esse exercício às vezes pode dar um pouquinho de tontura, então a gente recomenda não abaixar e levantar rápido, faz devagar. Tá aqui, vai lá no chão e subir, tá? Qualquer coisa vocês pausam o vídeo, faz três séries de dez, no ritmo de vocês, tá? Se eu fizer assim, muito devagarzinho, não dá tempo da gente dar todos os exercícios da aula, tá bom? Então, vou fazer um pouquinho mais rápido, cada um faz no seu ritmo, tá bom? Para evitar qualquer problema, qualquer tontura que a gente possa ter e a gente acaba, às vezes, até caindo e se machucando, tá bom? Então, vou fazer minha segunda série um pouco mais lento, nesse ritmo, tá? Respira, vai lá embaixo, um, dois, devagar, ó, três, quatro, cinco, Um, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, treze, quatorze, quatorze, quatorze. Doze, quinze, dezesseis, dezessete, dezoito, dezenove, vinte, aí, beleza. Assim, não corremos risco de nenhum acidente, tá bom? Respira um pouquinho, vamos fazer a última série, que vem de repetições, vamos lá? Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, Doze, doze, treze, quatorze, quinze, dezesseis, dezessete, dezoito, dezenove, vinte, ae, respira um pouquinho, Deixa eu ver o tempo aqui, dá tempo ainda, de fazer mais um exercício daquele de, do balanço lateral, tá? Que a gente fez um pé pra cá, um pé pra lá, agora, a gente vai dobrar a perna pra um lado e pro outro, tá? Vou contar vinte, depois a gente vai fazer dobrando a perna e enrolando o braço, mais vinte. Três séries, então, de vinte repetições, só de perna e vinte de perna e braço, tá bom? Então, respira um pouquinho, se quiser tomar uma água, esse vai ser meio corrido. Vamos lá, deixa a água aí do lado, deixa um paninho pra secar o suor, tá? E agora, o que quiser tomar, é só pausar o vídeo aqui, que eu fico assim, parado, aguardando, Enquanto vocês tomam água e recuperam o fôlego, tá? Vamos lá? Bom, na cintura, dobrando, vou começar pela minha perna esquerda, dobro pra cá, dobro pra cá. E um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, até vinte. Onze, doze, treze, quatorze, quinze, dezesseis, dezessete, dezoito, dezenove, vinte. Enrola a mão. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, treze, quatorze, quinze, Dezesseis, dezesseis, dezessete, dezoito, dezenove, vinte, aê, beleza? Pelo nosso tempo aqui, vou ter que dar uma diminuída, tá? Pra passar mais um exercício, mais um alongamento final. Então, essa série fizemos com vinte. A segunda agora, vamos fazer com quinze, e a última um pouco mais rápido com dez. Beleza? Respira. Só até quinze agora. Perna. Um, dois, três, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, treze. Treze, quatorze, quinze. Braço. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze. Doze. Treze. Treze. Quinze. Respira. A última série. Dez repetições de perna. Dez repetições de perna e braço. Só que vamos fazer mais acelerado agora? Então, vamos. Mão na cintura. E... Um. Dois. Três. Quatro. Cinco. Seis. Sete. Oito. Nove. Ó o braço. Dez. 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 Nove. Oito. Sete. Seis. Cinco. Quatro. Três. Dois. Um. Aê! Pausa o vídeo. Respira um pouquinho. Só mais um. Pra gente fazer o nosso alongamento final, tá? Respira um pouco. Aê! Beleza! Vamos fazer a elevação do joelho, tá? Esse pro pessoal que me pede bastante, fazer exercícios pro joelho, principalmente o pessoal da Hidro, que às vezes começou a fazer a hidroginástica lá na inclusão com a gente, pelo motivo de algum probleminha no joelho, tá? Então, o médico indica fazer o fortalecimento e a gente acaba fazendo o fortalecimento na água pra não ter o impacto do solo. Mas, por enquanto, enquanto não volto às aulas, eu tô passando aqui exercícios que também fortalecem o joelho sem ter um impacto, tá? Vocês podem perceber que eu raramente dou exercício de pular, tá? Esse exercício do pulo, ele, o nosso joelho sofre o impacto do solo também. Isso aqui na piscina a gente faz sem problema nenhum, porque ela absorve o impacto. Então, do lado de fora, infelizmente, não dá pra fazer, mas tem vários outros exercícios que também fortalecem o joelho, que vão ter o mesmo objetivo, só que sem causar o dano, tá? Então, vamos fazer devagarzinho, pra cima, subiu, desceu. Um, dois, mão na cintura pra ficar reto, com o corpo reto, com a coluna reta e pra dar a sustentabilidade no corpo e pra gente ficar mais seguro, tá? Seis, sete, oito, nove, dez. Respira, 15 e 20. Primeira série com 10 repetições, segunda 15, terceira 20. Vamos pra cima e... Um, dois, direita esquerda, três, quatro, cinco, seis, sete, força que dá, oito, nove, dez, onze, doze, três, quatorze, quatorze, quinze, aê! Respira um pouquinho, a última série de 20, pra gente encerrar nossa aula, só fazer nosso exercício de alongamento com respiração. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. De trás, dez, nove, oito, sete, força, seis, tá pesado, cinco, quatro, três, dois, um. Aê! Beleza! Deu pra fazer todos os exercícios? Um tempo legal. Vamos só respirar, pra gente voltar o nosso batimento cardíaco normal. Puxa o ar. Solta. Puxa. Solta. Mais uma vez, devagar. Puxa. Solta. Aê! Abre o braço. Puxa. Solta. Lá em cima, puxa. Solta. Mais um. Puxa. Solta lá embaixo. Último. Puxa. Solta. Solta. Aê! Beleza! Eu esqueci de falar no começo do vídeo, mas vocês, eu sempre tô repetindo isso. Então, vocês já sabem, né? Da gente tomar muito cuidado com o local que a gente tá fazendo o nosso exercício, tá? Então, antes de você começar a fazer a aula, você tem que ter uma preparação, né? Como pra tudo que a gente vai fazer, a gente vai se preparar, a gente vai se trocar, a gente vai... Então, a aula é a mesma coisa. Vamos colocar o vídeo? Vamos colocar a aula? Então, vou colocar uma roupa, uma roupa apropriada, tá? Um calçado apropriado, um tênis, no caso. Vou colocar uma roupa leve. Vou olhar o meu local. Se não tem... No caso, eu tô fazendo aqui em um piso, tá? Não está molhado. Eu olhei ele pra ver se não estava molhado. Mas, às vezes, até aquelas camadinhas finas de poeira, às vezes, que juntam de um dia pro outro. Aquilo é perigoso, a gente escorrega, tá? Então, sempre dá uma olhadinha antes, tá tudo certo, tá? O local que a gente tá fazendo não tem nenhum degrau. Não tem perigo. Deu, às vezes, me desequilibrar e acabar tropeçando em alguma coisa. Então, prestem bem atenção a isso, tá? A gente tem que estar sempre seguro pra gente não... O mesmo cuidado que a gente tem com o pessoal dos CRAS, com o pessoal da inclusão, a gente tem que ter em casa também, tá bom? Mas, como a gente não tá aí com vocês pra olhar isso e pra acompanhar isso, vocês fazem sempre essa verificação antes da aula começar, tá bom? Então, beleza? Encerramos hoje o nosso vídeo número 30, tá? Um abraço pessoal da inclusão, pessoal da Hidro, a Hidro de terça e quinta, a Hidro de segunda e quarta. Então, estão assistindo os vídeos, estão fazendo, me perguntaram essa semana o que vai acontecer, se vai voltar à aula. A gente ainda não tem nenhuma resposta, tá? Um abraço pessoal do Juca Pedro, o Bom Pastor, pessoal dos CRAS, tá? Então, continuem assistindo a nossa aula, entrem lá no YouTube, procurem lá Esmelde Catanduva, tem todas as aulas lá, tá bom? Muito obrigado, até o próximo vídeo, valeu! Tchau, tchau!